Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme e essa é a área 64. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os exclusivos Blockbuster. Mas antes de a gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que eu tiver um conteúdo novo. Bom, chega de enrolação e bora pro vídeo. E antes de começarmos, deixa eu contar essa história da Blockbuster pra vocês. Bom, ela nasceu em 1985, inclusive no ano que eu nasci, no Texas, nos Estados Unidos. Ela foi uma empresa de extremo sucesso no ramo, né? E ela chegou a ter mais de 9 mil lojas espalhadas pelo mundo, se tornando a maior referência no ramo. No Brasil ela chegou em 1995. Ela foi uma joint venture entre a matriz americana e o grupo Moreira Salles do Unibanco. E assim formaram a BW, que teria a licença da marca por 20 anos. O grande erro da Blockbuster foi em 2000, quando ela teve a oportunidade de comprar o Netflix por 50 milhões de dólares. Naquele tempo, 50 milhões de dólares pareciam um grande dinheiro, tanto que eles negaram a proposta. Mas vendo o que o Netflix se tornou hoje, 50 milhões de dólares é troco de pão, não é verdade? Com o crescimento da Netflix e os serviços de streaming, as lojas físicas acabaram perdendo força e acabaram não tendo mais sentido no mercado. E aí começou a decadência do negócio da Blockbuster. Ela se viu forçada a começar a fechar as lojas nos Estados Unidos. E no mundo, né? Só pra vocês terem uma ideia, o Netflix em 2002 fez a IPO. Pra quem não sabe o que é a IPO, ele significa Initial Public Offering, que nada mais é que abrir a sua empresa pro mercado de ações. Só pra vocês terem uma ideia do quanto a Netflix vale hoje, é algo em torno de 151 bilhões de dólares. Em 2021, ela fechou um faturamento bruto de 7,71 bilhões. A gente sabe desses números porque depois que a empresa se transforma pública dentro do mercado de ações, os números precisam ser públicos, né? Então ela teve um crescimento de 16% maior do que 2020. E só tende a crescer. E aí, já comprou as suas ações na Netflix hoje? E em 2010, a Blockbuster acabou decretando falência. Ela não conseguiu mais sustentar as lojas físicas no mundo, né? Sendo totalmente engolida pelos serviços de streaming e tudo mais. Mas hoje ainda existe uma Blockbuster no mundo, que fica nos Estados Unidos e ela serve como um ponto turístico pra muitas pessoas. A Nintendo e as produtoras dos jogos, acredito eu, fizeram uma parceria com a Blockbuster naquela época. Pra ter jogos exclusivos dentro da loja. Por qual motivo? Eu acredito que seria uma estratégia de marketing pra fomentar o fortalecimento da marca Blockbuster, né? Porque você se via forçado a ir até a loja a conhecer aquele jogo, tendo em vista que as revistas faziam uma grande divulgação daqueles jogos, né? E isso despertava a curiosidade das pessoas. Automaticamente você ia até a loja e acabava levando um filme, comprando alguma coisa, alugando outro jogo. Consequentemente aumentando o faturamento da Blockbuster. Ao total, o Nintendo 64 teve oito jogos exclusivos Blockbuster, sendo eles alguns 100% exclusivos, né? E outros que nasceram com essa exclusividade e posteriormente foram disponibilizados na loja pra compra. Vale a pena comentar também o porquê esses oito jogos hoje são extremamente raros e difíceis de se encontrar. Primeiramente porque a demanda do colecionismo aumentou. De três anos, quatro anos que eu iniciei essa jornada do colecionismo, eu vi aumentar de forma bastante considerável a quantidade de colecionadores no mundo. O segundo motivo que jogos exclusivos Blockbuster, a caixa ficava exposta ao manuseio das pessoas. Então automaticamente a caixa se rasgava, derrubavam a caixa, sujavam a caixa, não existia nenhum tipo de proteção que pudesse preservar a caixa. Automaticamente então a gente tinha menos unidades no mundo, né? E o manual nem se fala, o manual era perdido, acabava sendo extraviado e tudo mais. Outro motivo principal é que a tiragem foi baixa e como foram exclusivos Blockbuster, a fabricação desses jogos não foi na mesma quantidade de um jogo normal que foi disponibilizado pra compra nas lojas. Então com a tiragem baixa automaticamente o valor sobe também. E por fim, um motivo bastante considerável também, foi quando a Blockbuster decretou falência e as lojas começaram a serem fechadas. Automaticamente os itens foram perdidos, extraviados, vendidos pra pessoas que não eram colecionadores e isso acabou se perdendo também, né? Então a raridade só foi aumentando quando você soma todos esses fatores. Então esses oito jogos atualmente, eles entram aí facilmente na lista dos jogos mais raros do Nintendo 64. E finalmente vamos começar a falar dos jogos, por isso que você tá aqui. Então vamos lá. O primeiro jogo que a gente vai falar é o Clive Fighter Sculptor's Cut. Ele foi uma atualização do jogo anterior, que foi esse aqui, Clive Fighter 63 em 1 terço. E logo em seguida eles lançaram a atualização, que é esse aqui, Clive Fighter Sculptor's Cut, que inclusive é um dos jogos mais raros do Nintendo 64. Eles fizeram uma atualização no jogo, corrigindo alguns parâmetros do jogo anterior e adicionaram quatro novos personagens. O Clive Fighter Sculptor's Cut é 100% exclusivo Blockbuster. E essa atualização nada mais é que uma DLC. Naquela época não existia o termo DLC, né? E acabou sendo só apenas uma atualização. E existem especulações no mundo do colecionismo que dizem que foram produzidas apenas 20 mil unidades desse jogo. O Clive Fighter Sculptor's Cut. O próximo jogo que a gente vai falar é o Stunt Racer 64. Esse jogo é sensacional. Na minha opinião, ele tem uma jogabilidade sensacional, tem gráficos lindos. Não deixa nada a desejar. Ele foi 100% exclusivo do Blockbuster. O que é uma pena, porque se ele fosse distribuído nas lojas, eu tenho certeza que ele ia fazer muito sucesso. Por coincidência, não sei se vocês viram o meu último vídeo de unboxing, eu deixei uma dica bem importante do jogo lá. Já foi lá conferir? O próximo jogo que a gente vai ver é o Transformers Beast Wars Transmetals. Ele nasceu como exclusivo Blockbuster, inclusive eu tô com ele aqui, eles colocaram até a logo da Blockbuster na caixa. Esse jogo é lindo, inclusive. Ele tem gráficos lindos, a jogabilidade é boa, né? Mas devido a sua baixa performance de locação, ele foi disponibilizado nas lojas logo em seguida. E nessa versão, eles lançaram a caixa sem a logo da Blockbuster. O que se torna um fato curioso sobre esse jogo. O próximo jogo é o NFL Blitz Special Edition. Aqui na coleção da área 64, eu tenho uma versão lacrada e certificada. Eu não tenho muito o que falar dele, porque basicamente é o mesmo jogo do Blitz 2001. A diferença é que eles lançaram esse jogo exclusivo Blockbuster com algumas atualizações de uniformes, algumas jogadas diferentes. A diferença é que eles lançaram o jogo do Blitz. O próximo jogo que a gente vai falar é o Razor Free Style Scooter. Esse jogo eu tenho duas versões dentro da coleção da área 64. Uma versão CIB, que é Complete Inbox, e uma versão lacrada e certificada. Esse jogo não teve a atenção devida. Na minha opinião ele é um jogo sensacional, tem uma mecânica muito parecida com a do Tony Hawk, é bem divertido de jogar, tem gráficos bonitos. E por que ele não deu certo? A minha opinião pessoal agora é que ele ficou ofuscado pelo jogo do Tony Hawk. Naquela época o skate era muito mais difundido, né? A gente tinha Bob Burnley Christ, temos o Tony Hawk, no patinete infelizmente a gente não conhecia ninguém. Mas isso não desmerece o jogo, porque o jogo é muito legal. E também acho que não teve uma divulgação, uma estratégia de marketing devida pra esse jogo. Eu acredito que eles criaram uma expectativa grande em cima desse jogo, pra falar bem a verdade. Porque foi produzida uma quantidade relativamente grande de unidades. Só que essas unidades nunca chegaram na Blockbuster pela baixa performance. Então até o ano passado você conseguia comprar esse jogo lacrado ainda, com custo bastante acessível, por exemplo. E no fim ficaram perdidos aí nos toques que foram encontrados recentemente. E aí, já jogou ele? E aí E aí Próximo jogo é o International Track and Field 2000, ele é um jogo de Lampidas, eu tenho aqui na área 64 duas versões também, a versão CIB, Complete In Box, e a versão lacrada e certificada. Aquele jogo bom, aquele jogo que você chega na locadora, aluga, se diverte com os amigos porque gera uma sensação de competição, só que é aquela coisa, você aluga uma, aluga duas, e depois na terceira você nunca mais vai querer ver esse jogo na tua frente. Vale lembrar que esse é o tipo de jogo que você destrói o seu controle, como Mario Part 2, por exemplo, então como ele gera uma sensação de competição, você sempre vai querer bater os recordes, e com isso aí você vai acabar destruindo o analógico do seu controle com toda certeza. Música Agora a gente vai falar do Indiana Jones, ele dispensa comentários, é um jogo muito legal, um jogo que você perde horas jogando, um jogo com gráficos bonitos, ele foi produzido lá para o Windows 95, o Windows 98, teve o seu port para o Nintendo 64. E esse jogo é semi-exclusivo. Por que que semi-exclusivo? Bom, ele nasceu com a exclusividade da Blockbuster, né, mas ao mesmo tempo ele também era disponibilizado no site da LucasArts, então você tinha essas duas vertentes para poder ter acesso ao jogo. Música E por último, a gente vai falar do Daikatana. O Daikatana é um jogo polêmico. Por que que ele é polêmico? Bom, ele nasceu com a exclusividade Blockbuster, né, mas logo em seguida foi disponibilizado nas lojas para compra, né. É um jogo que tinha tudo para dar certo. Ele foi feito por John Romero, que foi o criador do Quake, do Doom, e não foi muito boa essa história. E para contar essa história, eu vou trazer um depoimento de um amigo que eu conquistei no meio do colecionismo, chamado, inclusive, Guilherme Melchara. Ele é um grande colecionador e também aquarista. Ele mora em São Paulo, uma pessoa extremamente divertida, e ele teve acesso à compra desse jogo no seu lançamento. Mas para não dar nenhum tipo de spoiler aqui, eu vou deixar o vídeo, ele contando a história e a experiência dele com esse jogo. Vai lá, Gui! Olha, hoje eu estou aqui para dar um péssimo depoimento, mas por conta do nosso amigo Guilherme, da área 64, meu xará. Eu vou acabar falando sobre, infelizmente, o Daikatana. Olha, eu não sei como foi a infância de vocês. Espero que não tenha sido tão ferrada, porque, olha, antigamente, os jogos de Nintendo 64, eles não eram tão baratos, né? Custavam em torno de, no lançamento, num shopping, R$240,00. Hoje o tipo também não tinha acesso à internet. Nas revistas, elas mentiram pesado. Falaram que nós, estava um hype ferrado pelo Daikatana. Olha, eu gastei, eu gastei R$240,00 para comprar o Daikatana, e eu vou falar, eu fui com uma vontade tão boa para jogar aquilo em casa. E, olha, eu vi um lixo. Basicamente, é lixo. E o problema é que, assim, eu falava, não, ele tem que melhorar. Uma hora ele vai melhorar. Ele não melhorava. Aí eu caí na real. Eu perdi R$240,00. Olha, eu não sei se eu posso chamar realmente a Patrulha do Consumidor, mas, realmente, foi terrível na minha época. E eu não sei porque esse treco é tão raro hoje. Mas, cara, Gui, um abraço, mano. Sua coleção sempre vai ser sensacional. Obrigado, Gui, pelo seu depoimento. Depoimento bastante sincero, diga-se de passagem. Parabéns pelos itens e parabéns por esse aquário lindo atrás aí, né? Quem quiser conhecer o trabalho do Gui, entra em contato comigo que eu passo o contato. Mas uma coisa bastante importante deixar registrado aqui. O salário mínimo no ano 2000 era de R$151,00. Em 2001, eu acredito que era na casa de R$181,00, ou próximo disso. Então, você chegar lá e pagar R$240,00 num jogo e chegar em casa e ser ruim, eu fico imaginando como foi a sua decepção, Gui. E como é uma parte bônus do vídeo, eu quero mostrar pra vocês as diferenças entre a Blockbuster no Brasil e a Blockbuster nos Estados Unidos. Bom, primeiro vamos começar com a Blockbuster no Brasil. Primeiramente, já é muito difícil achar uma caixa em bom estado da Blockbuster no Brasil. Então, reparem que era cheio de adesivos, aqui tá escrito game previamente jogado, qualidade garantida, level caixa, item de demonstração. Então, você imagina o quanto foi manuseado esse jogo. E a peculiaridade é que na parte de trás do jogo tinha uma etiqueta Blockbuster. E qual que era o padrão dos jogos no Brasil, né? A gente tinha um selo da Blockbuster, com alguns avisos e tudo mais. Por quê? Justamente pra travar o jogo, pra que as pessoas não pudessem abrir e trocar por um chip falsificado, extraviar o jogo, coisas nesse sentido. Eu encontrei mais um jogo perdido na coleção aqui e eu queria mostrar pra vocês. Esse é diferente do outro. Como o outro, ele faz um travamento lateral entre a carcaça da frente e a carcaça de trás, esse aqui é diferente. Ele tem um travamento nos parafusos. Então, não permitia que as pessoas abrissem o jogo e trocassem o chip. Então, ele tinha um sinho bem específico da Blockbuster. E é assim que era feito no Brasil. Nos Estados Unidos, era um pouquinho diferente. O padrão da Blockbuster nos Estados Unidos era o seguinte. Eles tinham uma fita transparente, onde eles colavam na frente da label e em cima está escrito Property of Blockbuster. E atrás, a mesma coisa. Era uma fita transparente que cobria a label e cobria também os parafusos do cartucho. Permitindo, assim, a segurança do cartucho pra não efetuarem trocas dos chips. Na caixa, ele seguia o mesmo padrão do brasileiro. Qual que é o padrão brasileiro? É essa etiqueta branca aqui com algumas informações. O nome do jogo, um código de barra e tudo mais. É onde você identificava o jogo na prateleira. E chegava no guichê. Ele passava um leitor de código de barra no jogo. E você efetuava a locação. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo qual é o seu jogo preferido dentre desses oito que eu mostrei pra vocês. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Alguma coisa que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Conto muito com essa ajuda de vocês. Ah, e não esqueça. Ative o sininho e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.